Gente, a Prefeitura de Três Lagoas iniciou na semana passada o serviço de emplacamento das ruas da cidade, né? Um problema antigo, os moradores sempre reclamaram da falta de sinalização, da falta de identificação das ruas, muitas ruas sem nome, é uma confusão principalmente para quem não conhece a cidade, as pessoas enfrentam muitas dificuldades para conseguir localizar o endereço em Três Lagoas, mas a partir de agora, esse trabalho de sinalização e identificação das vias de Três Lagoas já foi iniciado. O trabalho de identificação das ruas começou pelo bairro Nova Três Lagoas e, de acordo com o diretor do Departamento de Trânsito, Flávio Tomé, a intenção é identificar as ruas que são menos conhecidas. Foram 1.500 conjuntos que foi adquirido, tá? Nós começamos pelo Nova Três Lagoas, nós vamos para o Sete Sul, Vila Piloto, Jardim dos Ipês. Nós vamos atacar esses bairros, regiões mais novas, exceto a Vila Piloto, mas que as pessoas têm muita dificuldade de se encontrar nesses bairros. Diferente, igual nessa rua que nós estamos aqui, o Departamento de Trânsito Rua Paranaíba, todo mundo sabe onde que é a Ana. Então, a grande dificuldade são nesses bairros mais afastados, mais novos, que as pessoas ainda não têm a familiaridade com essas ruas. E é um problema que a população, quem mora no local, sofre, que os correios estão passando, que o pessoal que trabalha no SAMU tem dificuldade para achar os endereços, aí é uma emergência, uma urgência, precisa chegar rápido e, às vezes, fica se batendo aí, tentando procurar. Então, nós vamos atacar nessas regiões da cidade. São 1.500 conjuntos agora, foi essa licitação. Para quando que vocês devem concluir? Qual que é o prazo que deve levar? O prazo, o máximo é de até um ano, mas eu acredito que até o meio do ano que vem, nós vamos estar finalizados. Porque foi, parece que foi uma remessa grande de ruas para a Câmara poder dar denominação, para a gente poder colocar também. Igual Nova Três Lagos. 1 e 1 e 2 são poucas ruas que faltam ainda dar o nome correto. O 3, praticamente, ainda está em número de letras. Então, nós estamos esperando essas definições para poder finalizar, para fazer o bairro completo. Acredita, Flávio, que após a conclusão desse trabalho, a cidade vai estar mais finalizada? As pessoas vão conseguir localizar os endereços com mais facilidade? Ou ainda vai ser necessário algo mais? Ana, com certeza. Nossa ideia foi 1.500 esse ano, 1.500 ano que vem, 1.500 na outra, para ver se a gente consegue chegar. Porque o ano passado foram 1.300. Chegar numa faixa de quase 6 mil placas, que é o que a gente precisa para denominar a cidade toda. E é uma coisa que a gente não pode cobrar, tipo, de um loteador. Porque quando ele faz o loteamento, ele não dá o nome que a rua, a via, terá para sempre. Então, quem tem que fazer isso, infelizmente, é a Prefeitura com dinheiro público. Além das placas de identificação com os nomes das vias, a Prefeitura de Três Lagos também tem investido nas placas de sinalização de trânsito. Teve uma licitação agora, mês passado, vão começar a chegar ainda, esse ano, algumas placas que a gente está precisando mais, que é a placa de pare, placa de redutor de velocidade. Nós compramos uma quantidade considerável, que já atenda praticamente o ano que vem inteiro, desse tipo de placa, placas de regulamentação, de advertência. E compramos também placas indicativas, que era uma licitação que nós estávamos lutando há 3, 4 anos já. Nós conseguimos encaixar e fazer de uma forma que nós vamos conseguir atender tanto a área urbana quanto a área rural do município. Essas TLs que tem, que são as vias rurais, falta muita sinalização nelas. Nós fizemos um levantamento muito grande para conseguir atender isso também. Então, essas daí vão chegar só no começo do ano, a partir de março. As outras de pare, essas coisas, chegam ainda esse ano. Tchau, tchau. Tchau, tchau.